Tô com uma cara de sono, olha, enorme, o pessoal na fila, empolgado, ela ficou chegando perto, aí eu fiz assim, machucou tal, machucou, ela tá gravando, eu ia te filmar, coloquei pelo seu óculos, acabei de ir numa montanha russa zica, das zicas, de zicagens, e passei o brinquedo todo, tentei tirar minha câmera do bolso pra vlogar, não consegui.